O governo está aqui hoje para reagir à conferência de imprensa proferida pelo deputado do PCV, o doutor João Varela, em relação ao tema que tem a ver com o rating de Cabo Leste. E, desde logo, esta intervenção de ontem foi uma intervenção a todos os títulos grave, por um lado, e falsa, por outro. Sendo grave e falsa, foi uma comunicação irresponsável. Não falo do mensageiro, de quem eu tenho muito respeito, falo do conteúdo da comunicação dele. E vamos aos factos. O governo interno, como o PCV, com esta conferência de imprensa, meteu os pés pelas mãos. Criou uma grande confusão, com uma simples vontade de procurar dizer mal sobre Cabo Verde, sem argumentos. E, quando se procura dizer mal sem argumentos, nós criamos apenas confusões. E este momento de Cabo Verde e o mundo vivem, é um momento que requer estabilidade, requer confiança, requer otimismo e sentido de responsabilidade. Desde logo, o PCV faz uma grande confusão porque o rating não é o rating da dívida pública. O rating avalia um conjunto de indicadores econômicos, onde a dívida pública também é avaliada. Não se trata aqui do rating da dívida pública, trata-se do rating da Fitch, agência de rating Fitch. Em segundo lugar, o PCV veio tarde, porque o PCV está a falar de uma avaliação que foi feita e comunicada a 9 de dezembro do ano passado. Faz uma comunicação como se está a falar de uma avaliação de hoje. Em terceiro lugar, diz que houve uma avaliação em dezembro, há dois meses. Como é que é possível duas avaliações num período de dois meses? Isso é impossível, não existe. A avaliação em relação ao rating de Cabo Verde é uma avaliação anual, com mais de uma avaliação semestrada. Portanto, é impossível ter havido uma avaliação em dezembro ou em novembro e uma outra avaliação em janeiro. Portanto, uma grande confusão. Não corresponde à verdade. Mas o mais grave ainda é o PCV a dizer que Cabo Verde deixou dois níveis na avaliação do rating. Isso é grave. Essas afirmações, quando são feitas, porque põem em causa a imagem de Cabo Verde no mundo, devem ser confirmadas, reconfirmadas, reconfirmadas, antes de serem feitas. Por quê? Aquilo que transparece na comunicação social é que Cabo Verde baixou dois níveis na avaliação em termos do rating da Fitch. Só depois que vem dizer que, segundo o deputado do PCV, isso é grave, porque é falso. Portanto, Cabo Verde, desde 2019, que nós tivemos uma avaliação altamente positiva, em função do quadro macroeconômico, com uma avaliação de B+. 2020, com o advento das crises da pandemia da Covid-19, houve uma alteração do rating, para bem menos, mas normal, porque todos os países tiveram downgrade no seu rating com o advento da pandemia da Covid-19, mas, de lá para cá, Cabo Verde manteve o seu rating. Portanto, o rating de Cabo Verde manteve-se estável. E os dados hoje, e conforme diz o relatório, são altamente positivos, do ponto de vista do futuro de Cabo Verde. Portanto, a afirmação em como Cabo Verde desceu dois níveis é uma afirmação falsa, sendo falsa e põe em causa o rating de Cabo Verde. A imagem de Cabo Verde, ela é uma afirmação irresponsável a todos os títulos. E os seus jornalistas podem ler os documentos, os relatórios da FITS, da agência do rating FITS, e podem confirmar aquilo que estou aqui a dizer. Mas, ao mesmo tempo, o PSV fala de um conjunto de situações e de avaliações que não têm nada a ver com a situação macroeconômica do país. Desde logo, a própria agência do rating FITS, na sua avaliação de 9 de dezembro, não se trata de uma avaliação feita ontem ou antes de ontem, conforme o PSV quis fazer entender, veio tarde, não esteve atento todo esse tempo, e vem agora lançar uma grande confusão, porque não há, nesse momento, nenhuma avaliação da gesta FITS sobre a mesa, não há. O que há, as pessoas ali se podem ver, é o relatório da avaliação, a primeira avaliação, a meio percurso, do Fundo Monetário Internacional sobre Cabo Verde, no quadro da Facilidade de Cato Alargada, que nós assinamos em 15 de junho de 2022, foi feita uma primeira avaliação, e que foi publicada, o relatório foi publicado ontem, dia 17 de janeiro, está no site, e vocês podem confirmar, a avaliação altamente positiva que o Fundo Monetário faz da economia cabo verdeana, e nós temos agora avaliações trimestrais do Fundo Monetário Internacional. Esta é que é a novidade. A avaliação da agência de Rating FITS é uma avaliação de 9 de dezembro do ano passado. Mas esta mesma avaliação, para poder desmontar aqui as afirmações falsas do PSV, falam, em primeiro lugar, no equilíbrio. Nós temos um endividamento elevado, é certo. Mas o endividamento elevado resulta do endividamento do passado. E nós, durante a governação do PSV, foi o período em que a dívida pública, em percentagem do PIB, mais cresceu na história económica. Mas a dívida pública é elevada, sim. Mas nós temos uma dívida pública que é concessional, taxa de juros baixíssimas, maturidades elevadas, o que coloca a dívida pública avaloriana num ponto de sustentabilidade. Portanto, a dívida pública é sustentável, e Cabo Verde vem pagando, vem assumindo, todos os seus compromissos em relação aos seus credores. Ponto número um. Ponto número dois. O relatório da agência Fitch faz referência ao forte crescimento da economia calvareana. Na altura, inclusive, nem sequer tinham todos os dados. E apontavam para um crescimento, a volta de 9% em 2022. Os dados agora apontam para um crescimento entre 2% a 15% e, de acordo com as últimas informações, até estamos mais na margem superior, nos 15%. Portanto, muito superior àquilo que eram as provisões da agência Fitch em dezembro de 2022. Ou seja, um forte crescimento da economia calvareana. E, com o revenção do PIB, todos os indicadores em percentagem do PIB, nomeadamente no que tem a dívida pública ou déficit orçamental, estão a melhorar de forma substancial. Por isso é que a própria agência de direitos em Fitch faz referência à redução acentuada do déficit orçamental em percentagem do PIB, do déficit da conta corrente em percentagem do PIB e da própria dívida pública em percentagem do PIB. O relatório da agência de direitos em Fitch faz referência ao quadro externo, ao nosso regime cambiado. E afirma que Cabo Verde tem uma taxa de cobertura das importações pelas reservas na ordem dos 6 a 7 meses. São um quadro muito forte que garante a confortabilidade do escuro calvareano, garante a livre circulação de capitais e garante o pegue fixo do escuro calvareano em relação a ele. Portanto, temos um regime cambiado forte, uma taxa de cobertura elevadíssima, acima daquilo que é média do ponto de vista do nível de rating B, e que, portanto, dá o conforto aos investidores em como Cabo Verde tem condições, no plano externo, de cumprir com todas as suas obrigações. O déficit fiscal a reduzir-se e também a dívida pública em percentagem do PIB, tendo em conta o rebasing do PIB, tem estado a reduzir-se. É óbvio que temos desafios. O desafio tem a ver com a redução da dívida pública em percentagem do PIB a meio do prazo, que é uma trajetória que estamos a procurar, e todas as partes reconhecem isso, inclusive o Fundo Mitário Internacional, na sua última avaliação. Temos de continuar a reduzir o déficit orçamental em percentagem do PIB, e estamos a fazer reformas profundas ao nível do setor empresarial do Estado, ao nível da mobilização de receitas públicas, ao nível da redução das despesas públicas, e estamos nessa trajetória de redução das despesas públicas e do déficit orçamental em percentagem do PIB. Temos de continuar a diversificar a nossa economia para que possamos ter uma economia mais diversificada, mais resiliente, mais forte, mais moderna, para podermos fazer face aos choques que possam adivir do contexto externo. Estamos a reformar a economia cavaradiana com grande foco na transição energética, na transição digital, na promoção da economia circular, mas também na qualificação dos recursos humanos, desde o ensino pré-escolar, passando pelo ensino profissional e pelo ensino superior. E, como é evidente, as necessidades de financiamento em Cabo Verde são importantes, mas nós temos o concurso, como é evidente, de todos os nossos parceiros de desenvolvimento em relação ao financiamento das necessidades de investimento em Cabo Verde. Nós temos estado a financiar o Parque Tecnológico, financiamos o Porto do Maio, requalificamos o Porto da Palmeira, o Tribunal de Cruzeiros do Mindelo está a avançar, o investimento na água, no saneamento, e o PSV faz uma grande confusão em relação à qualidade dos investimentos. O investimento público relevante não é apenas o investimento em Betão, nas infraestruturas físicas. O investimento público relevante é também o investimento no capital humano, na educação, na formação, na inclusão social, na melhoria do aumento do negócio, na modernização da justiça, na promoção da digitalização, da desmaterialização. Tudo isso, o investimento, são importantes, o investimento na saúde, na segurança social. O investimento público relevante não é apenas o investimento que resulte em obras físicas. Esta é uma abordagem que está desutilizada. O ativo mais importante que a Cabo Verde tem são as pessoas, os jovens, os recursos humanos. O investimento nos recursos humanos é um investimento de grande importância e de grande importância estratégica em relação ao presente e ao futuro de Cabo Verde. Queria destacar que a afirmação do PSV em relação ao qual Cabo Verde desceu ou caiu duas posições a farsa não corresponde à verdade e é grave para Cabo Verde porque isto cria ruídos no mercado, pode afrontar os investidores, cria confusões nos parceiros e não sendo essa afirmação verdadeira ela é de uma grande responsabilidade sobretudo da parte de um partido como é o PSV que é um partido do arco do poder e que tem responsabilidades acrescidas quanto ao tema. Cabo Verde tem condições de pagar as suas responsabilidades, tem um quadro macroeconómico estável e está a procurar melhorar e consolidar esse quadro macroeconómico, tem um quadro externo forte para garantir o cumprimento das suas obrigações em moeda estrangeira, a economia calvariana está a crescer bem, muito acima das previsões iniciais, que era 4% a 5%, estamos a crescerem de 12% a 15%, uma forte recuperação depois de um crescimento de 7% em 2021, significa que estamos numa trajetória de crescimento acelerada, essa trajetória de crescimento acelerada não é apenas um feito do governo, muito pelo contrário, é o resultado do trabalho de toda uma nação. Cabo Verdeana que está a vencer os desafios da pandemia e das crises e está a procurar colocar o país na rota da retoma e da retoma econômica acelerada. é importante que esse clima de confiança, que esse clima de otimismo se mantenha, que as informações comunicadas sejam verificadas, reverificadas antes de nós por falta de informação ou por uma análise apressada dos documentos, precisamos pôr em causa toda uma nação e toda a imagem e toda a reputação de uma nação que é um trabalho construído durante décadas, durante gerações, por gerações de cabo-verdeanos e que merece todo o nosso carinho e que merece digamos toda a nossa atenção para que digamos essa reputação possa ser ampliada, amplificada e não diminuída ou desconstruída ou anulada. Portanto, reafirmo que Cabo Verde mantém o seu nível de rating da agência FISH de 9 de dezembro, não de janeiro como PSV quis fazer entender de 9 de dezembro manteve-se que a avaliação jornalistas podem ler é estável em termos de outlook e a avaliação global é muito positiva Cabo Verde tem desafios a vencer e nós temos a consciência dos desafios mas a afirmação mais relevante em relação à caída em termos de posição no rating ela é falsa não corresponde à verdade é grave para a imagem de Cabo Verde sendo falsa e grave é ao mesmo tempo também uma afirmação irresponsável tendo em conta aquilo que o país hoje precisa de estabilidade de confiança de previsibilidade e sobretudo de um elevado sentido de responsabilidade muito obrigado no nível B nível B menos nós o nível B menos mas isso é um nível que vem desde 2020 com o advento da pandemia não houve nenhuma alteração o deputado do PSV que falou ou leu o documento apreciadamente ou não está por dentro da mecânica das agências quando diz que houve uma avaliação em dezembro e houve uma nova avaliação agora só pode fazer essa afirmação quem não sabe como é que funciona ou como funcionam as agências de rating portanto não pode ser verdade portanto eu acho que essa descida se ele fosse meu aluno ele teria uma descida na sua avaliação como é evidente porque é completamente descabida esta afirmação é tão descabida que depois põe em causa de forma ligeira a imagem de uma nação que estamos a procurar manter e consolidar com muito esforço todos os caboverdeanos no país e na diáspora senhor jornalista nós as recomendações da FIT do FMI do Banco Mundial nós temos N entidades que fazem avaliação de Cabo Verde nós temos quatro avaliações por ano do Fundo Monetário Internacional quatro a última foi publicar ontem os jornalistas podem consultar foi publicar ontem está no site do fundo e vocês vão verificar que a avaliação é uma avaliação altamente positiva em relação ao compromisso de Cabo Verde no quadro do acordo vamos ter o desembolso de mais 15 milhões de dólares americanos porque nós cumprimos com todos os indicadores que tínhamos acordado com o fundo no quadro do programa esta é que é a notícia temos a avaliação do Banco Africano de Desenvolvimento da União Europeia avaliação do grupo de apoio orçamental portanto nós estamos num processo de avaliação permanente com dezenas de instituições que fazem avaliação de Cabo Verde e nós temos a noção daquilo que está a funcionar bem temos a noção dos desafios os desafios que nós hoje temos pela frente decorem do contexto externo por um lado portanto o PSCV não pode ignorar que nós desde 2020 estamos a enfrentar várias crises em simultâneo a pandemia da Covid-19 esta crise provocada por esta invasão da Ucrânia pela Rússia mas também a própria crise climática nós conseguimos vencer estamos a vencer as crises mas o custo da gestão dessas crises vai permanecer por muitos anos portanto nós temos a noção exata dos desafios nomeadamente ao nível da redução da dívida pública em prestagens do PIB a meio prazo isso vai requerer aumentar receitas públicas vai obrigar-nos como é óbvio a racionalizar as despesas públicas acelerar a nossa agenda de reestruturação do setor empresarial do Estado para reduzir os riscos fiscais mas também para aumentar a eficiência e o nível de serviço que essas empresas prestam ao país temos o desafio da diversificação da economia calvareana para não termos uma monocultura do turismo com mais economia azul com mais economia verde com mais transição energética com mais indústria mais indústrias criativas mas também com mais sistema financeiro com mais economia da saúde nós temos a obrigação de criarmos um ambiente de negócio em clima de investimentos para atrairmos investidores para diversificarmos a economia calvareana mas também temos desafios ao nível da qualificação do sistema de ensino da melhoria do sistema de justiça da melhoria dos níveis de segurança o governo calvareiro tem a noção exata dos desafios com os quais está confrontado temos hoje cada vez mais o desafio da alta de preço da inflação que tem um impacto na redução do rendimento disponível das famílias temos incertezas que advêm do quadro externo tudo isso são desafios que são evidentes e são as quais temos de ser corajosos ter capacidade de liderança de prevenir-los os desafios e de tomar as medidas em tempo certo o governo tem a noção exata que estamos no bom caminho a economia está a crescer de forma acelerada 2023 será um ano desafiante um ano complexo um ano difícil mas como foi também em 2022 nós conseguimos superar os desafios e vamos tentar todos juntos como nação procurar também nesse ano de 2023 procurar superar os desafios portanto nós sabemos que temos desafios para vencer a nação está engajada está empenhada mas aquilo que se trata hoje nesta conferência de imprensa é de desmentir categoricamente a afirmação irresponsável e falsa proferida pelo deputado do PSV em como Cabo Verde baixou duas posições no rating da FIC e como que se a FIC tivesse publicado o relatório ontem não existe nenhum relatório de janeiro relatório de dezembro portanto essas afirmações vieram apenas lançar aqui uma confusão com informações falsas e que depois põe em causa a imagem de Cabo Verde no meu apelo o apelo do governo de Cabo Verde é que debatamos os desafios com responsabilidade mas há aqui um ativo que tem que ser protegido a reputação de Cabo Verde a confiança na economia de Cabo Verde a credibilidade da nossa nação são ativos intangíveis mas que são de uma elevada importância para o futuro de Cabo Verde sobretudo nesses momentos conturbados se há perturbação no quadro externo no quadro mundial incertezas temos que responder com estabilidade no plano interno com previsibilidade no plano interno com confiança no plano interno tudo aquilo que pode criar confusões temos de eu recomendo certificar reconfirmar antes de avançarmos com as comunicações porque uma vez feita hoje com as redes sociais e como o mundo funciona dificilmente podemos voltar atrás não é? porque a informação que fica hoje no mundo é que Cabo Verde baixou duas posições no rating da agência Fitch imagina o PSV a fazer essa comunicação é de uma responsabilidade grosseira porque falsa porque não corresponde à verdade não é? e depois porque é muito grave fazemos essa comunicação porque tem consequências para o mercado e para a confiança e para a credibilidade e para a reputação desta nação que todos nós amamos e que queremos que se mantenha como uma nação de elevada reputação confiável previsível para que possamos continuar a criar oportunidades para os jovens cabordianos no país e na diáspora e para toda a nação cabordiana nas ilhas e também espalhada pelos vários cantos do mundo e para a próxima e para a próxima